Salve, salve galera! Eu resolvi fazer esse vídeo pra falar a respeito das regras da comunidade que sofreram mudanças, na minha opinião, mudanças super positivas. Quem joga Red Dead Online há um bom tempo aí, principalmente ao longo desses últimos meses, sabe do que eu tô falando. Passamos por diversos problemas com relação a missões bugando, excesso de hacker e quem já tá jogando de uns dois meses pra cá, ou melhor dizendo, depois do trailer, o primeiro trailer lançado do GTA 6 pra cá, conseguiu sentir uma diferença no jogo, de uma maneira geral, seja com relação aos hackers ou também nas gameplays. O jogo está funcionando bem, nós estamos conseguindo iniciar as missões, estão surgindo menos hackers na sessão, aí eles ainda existem, essas pragas ainda existem. Essa aqui é a minha conta principal pelo nome do meu bando. Já dá pra perceber que eu detesto essa praga, né? Pra quem sabe de inglês, o nome desse bando diz, sem mod você morre, porque eu detesto essa praga, entendeu? Eu sei jogar isso, então não tem porque eu usar essa merda. Normalmente as pessoas usam isso porque elas não sabem jogar. Então isso estraga a experiência de jogo, tanto dos veteranos como também, principalmente dos novatos. E por que eu tô na minha conta principal? Porque como vocês podem perceber no minimapa, o meu boneco já tá hostil. Pra variar, por que ele é hostil? Porque eu gosto de matar os outros no mapa. Eu gosto de, não que eu goste de matar os outros, eu gosto de provocar combates e conflitos. Eu não gosto de necessariamente estar entrando num evento de PVP pra fazer um PVP. E aí que entra a maior das dúvidas. Beleza, então você vai ser punido também, né? De acordo com essas novas regras da comunidade, porque no quesito jogo justo, isso é caracterizado como grife. Pera lá, eu não acho que ia muito bem por aí. Então é por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. Eu vou deixar o link dessa regra da comunidade atualizada da Rockstar na descrição desse vídeo. Eu posso estar deixando no comentário fixado também. Eu preciso, pelo menos na parte de jogo justo, mostrar a vocês o que tá escrito aqui. Então vamos lá. Nós vamos ver passo a passo cada detalhe. E eu vou estar explicando, com base no que eu sei do jogo, a minha visão a respeito disso. Beleza. Jogo justo. Jogar de maneira justa é essencial para que a experiência de todos seja agradável. Trapassear é prejudicial e vai contra o espírito de competição amistosa no cerne de nossos jogos online. Enquanto o grife pode estragar a diversão e criar um ambiente negativo para um ou mais jogadores. Ambos os comportamentos podem levar a perda de privilégios de jogador. Definimos esses comportamentos da seguinte forma. Então eles usaram duas formas para definir isso. A trapaça e o grife. Enfim, a trapaça, vou falar da forma deles e aí eu falo do meu jeito depois. Trapaça, obter uma vantagem injusta usando trapaças, brechas, hacks ou outros softwares de terceiros. Beleza. Trapaças, brechas, hacks. O que são trapaças? Não preciso nem falar, né? São esses mods desgraçados aí que ficam usando esses programinhas de merda. Brechas. O que são brechas? São esses glitchzinhos aí, ó. Então, mano, vocês não vão ver no meu canal eu ensinando, ah, o glitchzinho do Lago Isabela. Farmar gold, o glitchzinho do, sei lá, do peixinho. Mas, irmão, você vai rodar, mano. Você tá fazendo merda. Eu posso caracterizar as brechas como se fosse glitch. Você tá abusando de algo que teoricamente não é certo para poder ter uma vantagem em cima. Então, eu acredito que os glitchs, eles se encaixam nesse quesito aí. Vocês jamais irão ver eu fazendo vídeo aqui no canal ensinando algum glitch, porque eu não quero que você perca a sua conta. Então, essas são as duas coisas que, porra, eu detesto isso. Hacks ou outros softwares de terceiros. Software de terceiros, eu acredito que seja a InBot, essas paradas assim. Eu tô mostrando pra vocês aqui o meu ponto de vista, pra vocês verem o lado de um jogador que joga de uma forma agressiva, digamos assim, na conta principal. Mas não é porque eu jogo de uma forma agressiva que eu quero ser mal com as pessoas, que as pessoas sejam prejudicadas. Não é isso. E eu vou chegar nesse ponto e vocês vão entender. E, beleza, na parte de trapaças, quando ele fala trapaças, eu não preciso nem explicar, né? São esses mods aí, esses programinhas ridículos aí que só estragam o nosso jogo. E vem estragando com o passar dos últimos anos, que só passou a melhorar depois que saiu o primeiro trailer do GTA 6. Que aí sim, eu senti que a Rockstar tá trabalhando muito bem em cima do jogo pra poder tá passando uma ótima experiência de jogo para os jogadores honestos como nós. Agora vem a parte de Griffin. Segundo a Rockstar, segundo as regras das diretrizes, o que seria isso? Perturbar de maneira intencional outros jogadores ou interferir com sua experiência e progresso ao usar o jogo de maneiras não intencionais. Por exemplo, matar jogadores logo após o surgimento, abusar de transmissões ao vivo, dirigir na contramão em uma corrida para prejudicar os outros. Esses foram exemplos citados. Porém, o que acontece? Pergunta que não quer calar. A minha conta, que é hostil, eu vivo matando os outros. Se vocês perceberem aqui, eu venho aqui em jogador, venho aqui no meu nome, porra, eu tenho 1.436 mortes. Eu já morri 1.436 mortes. Essas mortes são mortes em missões e em player. Jogador me matando, eu me matando sem querer, eu morrendo em missão, enfim, é a minha morte total. E aqui é o meu número de abate de player. Então eu tenho quase 6 mil abates de jogadores. Ou seja, eu troco tiro mesmo, eu procuro brigas, eu procuro trocações. E aí você pode me perguntar, pô, então você é um griffin, né? Você atira em todo mundo sem motivo? Eu posso dizer que não. Por quê? O jogo disponibiliza uma função chamada pedir trégua. E se a pessoa fizer isso, você fica, se não me engano, 15 minutos sem poder atirar naquela pessoa. E agora, se vocês me perguntarem, beleza, a pessoa propõe trégua com você, o que você faz? Eu, no caso, o que eu faço? Respeito a regra do jogo. Porra, o cara tá ali, ó. Pô, matei o cara. O cara pediu trégua. Eu sei que o cara não quer trocar mais tiro comigo. Seja porque ele é nível baixo, ou ele pode ser nível alto, mas tá fazendo outra coisa interessante pra ele dentro do jogo e ele não quer revidar. Mas é o direito dele. Isso é um recurso do jogo. Quando uma pessoa morre, ela tem o direito de escolher. Se ela restaura pra poder voltar, né? Após a morte, ela assiste a tela de exibição que morreu, deixa passar. Ou ela pede trégua pra poder se distanciar daquela pessoa que o atacou. Ou ela pode prestar queixa, que o que seria? É o que eu mais amo. Quando presta queixa, o meu nível de hostilidade aumenta. Então, o meu nome acaba ficando mais vermelho no mapa. Isso pra mim é um lucro. Eu já tô sendo hostil mesmo. Eu quero ser hostil. Então, tá me ajudando. Mas agora, se vocês me perguntarem, ah, mas você fica infernizando a vida dos outros? Às vezes a pessoa tá fazendo uma parada assim, tá ali de boa caçando uma parada ali, aí tu quer explodir a parada dela e quer ficar bloqueando a passagem dela. Isso pra mim é um grifo. Isso aí, tu tá estragando a gameplay do cara. Mas, pô, eu tô caçando treta. Eu tô querendo aumentar meu número de abate dessa conta. Pum, matei o cara. O cara pediu trégua. Pô, meu irmão. Ele foi pro canto dele e foi pro meu. Eu não vou perseguir o cara. Igual esse pessoal que usa mod aí, pega IP do cara. Aí fica fechando a conta do cara. Eu falo, pô, isso nem passa pela minha cabeça. Eu jogo meu jogo aqui, ó. Eu não fico focando em alguém com maldade, com perversidade. Não, pô. Eu tô aqui, vamos supor. Eu tô aqui na região de Baila Neuá. É o local que eu adoro acampar pra caçar, pra fazer qualquer coisa. Eu gosto de estar nesse ambiente aqui. Principalmente quando o meu acampamento tá lá no miolão, lá naquelas partes internas, perto ali da cabana do Strangman. Eu prefiro, que já fica próximo da minha cabana de Monshine. Mas, cara, eu não levo pro coração. Vocês não vão me ver xingando o jogador, xingando a família dele, xingando a cor dele. Não vou fazer isso, porque isso é um jogo. A minha conta principal é essa. O meu foco é aumentar meu número de abate de player. Então, eu vou, o player tá ali, eu vou pegar e vou matar ele, cara. Se ele não quiser trocar tiro, ele vai pedir trégua e cada um vai pro seu canto e tá tudo certo. A galera que pensa que, beleza, essas regras das diretrizes vão funcionar. Então, o pessoal que sai matando os outros adoidados vai ser punido. Pô, pera lá. Eu acredito que não, porque o jogo me disponibiliza esse direito de ser um fora da lei, de ser um criminoso. E isso tá totalmente normal. No mundo aberto, a gente tem o direito. Pra você ver, na vida real, as pessoas fazem suas escolhas e pagam pelos seus atos. Quais são os atos que eu pago por tá matando um player normal aqui no mapa livre? Aumentar minha hostilidade, se ele prestar queixa. Ou a pessoa resolver ir embora, pedindo trégua. O respaldo dela é um pouco mais distante e ela consegue ainda se afastar. Se eu não pudesse matar qualquer jogador, se eu não pudesse atirar em qualquer jogador pra matar, o jogo não me disponibilizaria esse recurso. É isso que eu gostaria que vocês entendessem, entendeu? Então, galera, em resumo é isso. Na parte de banimentos, porra, trapaça. Se você... Você que tá assistindo esse vídeo agora, você usa mod? Você já usou? O conselho que eu te dou é parar com isso. Porque isso aqui, cara, é um jogo, principalmente o Red Dead Online. O GTA V é mais... Porra, o PVP do GTA V nem se compara com o Red Dead Online. O Red Dead Online, ó... É isso aqui, ó... São cartas. São builds. Você tem que entender como essas cartas funcionam. Encaixando uma com a outra pra montar uma build. Pra ter uma vantagem em cima de um tipo de jogador. Um outro jogador pode montar uma build pra ter uma vantagem em cima do seu estilo. Por exemplo, aqui, ó... Pronto. Acabei com a galera que usa a cartinha na mira da morte. E gosta de atirar de carabina de repetição, marcando o X. Pronto. Tá lascado comigo. Vai pensar até que eu tô de hack com essa build aqui. Ah, porra, mas o que que tu falou aí agora, Bira? Eu não entendi nada. É, porque provavelmente, de repente, você precisa aprender um pouco mais sobre as cartas. Ao invés de achar que tudo é hack. Mas, enfim, não é esse o contexto desse vídeo. O que eu tô querendo dizer é o seguinte. É errado você... Porra, pegar pesado com alguém. Perseguir alguém. Falar mal de sua cor, de sua família. Xingar, entendeu? Agora, eu tô aqui na minha gameplay. Eu gosto de fazer abate. Eu vejo um jogador ali. Tu acha que eu não vou atirar no cara, mano? É claro que eu vou. Se o cara não quiser trocar tiro, ele vai botar trégua. E ele vai embora. Na paz de Deus, ele vai tranquilo. Eu não vou poder fazer mais nada. O jogo já blindou ele. O jogo disponibilizou esse recurso. Então, se vocês pensam que o banimento vai acontecer até com esses tipos de jogadores que saiam atirando em qualquer pessoa, não vai ser muito bem por aí. Então, galera. Eu entrei aqui na minha conta secundária só pra falar pra vocês que, recentemente, eu estou trazendo lives. Começando do zero com essa conta. Atualmente, nós estamos indo pra nossa quinta live. Esse nosso personagem aqui, ele já tá no nível 46. Com quatro cartas super upadas. Todas elas estão no nível máximo. Eu já tenho a cela que eu considero ser uma das melhores. Se não for a melhor cela do jogo, que é a Nakodot. Já tá no meu cavalo. Já comprei meu rolling block. Já estou perto de conquistar a minha arma preferida, que é o Carcano. E também comprar a minha carta vermelha preferida, que é a Patifa Intocável. Enfim, na live eu bato papo a respeito disso. A respeito de builds e a respeito de estratégias de jogo. Passo a minha visão de jogo. A minha humilde visão de jogo. Que não é a certa e nem a errada. É apenas a minha visão. E te faço um convite pra estar interagindo conosco na live. Fica aqui o meu convite. Provavelmente nesse sábado agora eu estarei iniciando a live. Não tem horário previsto. Ou no domingo. Então sinta-se à vontade pra estar entrando na live. Estar entrando em contato comigo. Pra gente estar trocando uma ideia. Beleza? E eu vou estar encerrando o vídeo por aqui. Pro vídeo não ficar muito longo. Eu espero muito que esse vídeo tenha sido principalmente esclarecedor. Tenha esclarecido boa parte de suas dúvidas. E caso você seja algum desses tipos de jogadores trapaceiros que foram citados nesse vídeo. Eu te peço encarecidamente pra você repensar sobre os seus atos. Será que vale a pena você agir dessa forma? Pensa direitinho. Vale a pena você trapacear? Você ser um mod? Eu espero mesmo que esse vídeo tenha feito você refletir. E mudar os seus conceitos. Que ao invés de usar trapaça. Você passe a querer entender como o jogo funciona. E jogar de uma forma honesta. Então galera. Por hoje eu vou ficando por aqui. Meu forte abraço. Até o nosso próximo vídeo. Tamo junto. Valeu.